Quer aprender a preparar a mais deliciosa sopa de abóbora que você já provou e a mais nutritiva também? Então, vem comigo! Então, para a nossa sopa de abóbora Coco Curry, precisaremos de 800 gramas de abóbora, elas já sem a casca, né? Então, são em média duas fatias pequenas a médias. Precisaremos de 1 tomate médio cortado, a polpa de 1 a 2 cocos verdes, não muito maduros, mas também nem pouco maduros, a gente precisa realmente da polpa. Repolho roxo e repolho branco, em torno de 200 gramas de cada um, você pode até utilizar mais, se você quer com bastante vegetais, a sopa bem encorpada. Uma cebola grande, a média, um dente de alho e um gengibre, um pedacinho pequeno de gengibre, garrão masala, orégano, curry e sal. Então, ao invés de nós tirarmos a casca da abóbora antes de cozinhá-la, pois ela é bem dura e você faz bastante esforço para cortá-la, nós colocamos a fatia de abóbora inteira e depois de cozida, ela fica facilmente removível da casca. A gente pode até mesmo com o dedo conseguir remover a casca. Se não, você pode fazer com uma faca ou com uma colher, removendo apenas a polpa. Mas, ó, a casca vai saindo no próprio, no seu próprio, na sua própria mão. E, voilá! Sem nem usar uma faca, eu consegui já tirar a casca da abóbora. Então, começaremos colocando a nossa abóbora no liquidificador, a polpa do coco, de um a dois cocos verdes, a cebola inteira, o alho e o gengibre. O gengibre a gente pode cozinhar no vapor, o alho tem que ser cozido no vapor. Aí a gente vai adicionar o curry, moderação do curry, porque a gente já tem a maçala também que é um tanto quanto picante, e o curry, de qualquer forma, ele é mais forte. Então, é melhor a gente botar pouco e depois adicionando mais. Assim, da mesma forma com a maçala. O único tempero mais leve, que não tem problema adicionar um pouco mais, é o orégano. Aí também fica a seu gosto. Água. A gente vai começar com em torno de 100, 150 ml de água, e vai batendo a medida que for necessário. Vai adicionando mais água à medida que for necessário. E adicionaremos sal a gosto. Então, começaremos a bater. Então, temos nossa sopa. Se o seu liquidificador for fraco, você vai provavelmente precisar adicionar um pouco mais de água do que eu adicionei, desses 150 ml. Entretanto, a densidade da sopa vai ficar a seu critério. Você pode adicionar bem mais água e tornar ela mais ralinha. Aí provavelmente você vai precisar de mais sal também. Ou você pode deixar ela mais densa como um creme. Aqui ela está um pouco mais como um creme. Fica a sua preferência. Mas, ela fica mais gostosa quando está mais consistente. Ou seja, se você conseguir adicionar menos água, ela fica mais saborosa ao meu ver. Então, a gente vai adicionando o repolho e o tomate à medida que a gente visa dar mais consistência à sopa. Se você quiser toda a sopa com repolho e com tomate, é só jogar todo, se não, você bota metade, prova e vê se você quer adicionar mais. Relembrando que o tomate é o único ingrediente que está cru nessa sopa. Você pode cozinhar ele levemente no vapor também, mas eu acho que perde muita consistência. Então, iremos apenas servir a sopa que consistente assim ficou mais um creme. Mas, eu gosto sim. Se você preferir, de lua, mais, com mais água no liquidificador. Então, só podemos decorar um pouco ela com repolho. Um pouco de tomate. Jogar um pouco de curry por cima. Salcar um orégano. E... Voilá! Temos nossa deliciosa sopa de... abóbococo curry. Então, agora é a hora que eu esperava. Vamos provar. É sinceramente magnífica. Magnífica. Eu amo essa sopa. Mas, relembrando, se você quer uma sopa de abóbora um pouco mais salgada, sugiro visar uma abóbora um pouco menos doce. É o que essa abóbora que a gente usou, se eu me lembro bem, é a sergipana, né? É aquela mais... É... Alaranjada por dentro. E é geralmente a utilizada para doce. A gente pode usar outras que são menos alaranjadas e vão ficar mais... Salgadinhas, digamos assim, quando você preparar. Ou você também pode adicionar mais sal, né? Mas, fica a dica. Tentar com diferentes abóboras para alterar o gosto. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal